Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, por isso que deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal que a gente tá chegando aos 22 mil inscritos, assim ó, bonitamente mano. Não esquece, deixa seu like aí. E galera, vocês viram, né, na última live que eu abri, a gente tava construindo a minha casinha no novo, na nova cidade que tá incrível. Eu vou mostrar essa cidade pra vocês agora. Mano, tá assim ó, enfim, a pessoal falou que construiu mais coisa ainda, então eu tô muito hypado, eu ainda não vi. Vou logar agora com vocês, então bora pra tela de rex, mas não esquece, deixa o like galera, deixa o like. É... uma pessoa, eu não entendi o lixo, mas enfim mano, bora lá, bora lá. Bora entrar, ah deixa eu só mostrar aqui rapidão, né, vou mostrar minha senha pra vocês, né galera. Deixa eu só entrar aqui rapidão, aí sim moleque, peraí. Enfim, ah, eu não tava aqui na última vez e, e... tem uma pessoa com zero de ping. Ué, meus itens sumiram, tô sem itens. Eu não lembro agora galera, na live, se eu tava de... se eu deixei meus itens. Mano, 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 olha isso. Ô, na moral. Ô, ô, na moral. Olha, olha o nosso mundo mano, não, não, não. Caraca moleque. Ô, quem é que avacalhou mano? Que que deu velho? Cara, quem é que zoa? Eu vou pedir pro Hiro bani mano, sei lá se dá pra ver quem é que fez isso aqui. Olha isso. Gente, cagaram o mundo mano. Caraca, a gente construiu em live, em tudo mais, olha isso. Ô, mano. Ué? Não, ô, ô, sacanagem mano. Olha, tinha feito até um painel gente. Ih, eu morri. Que legal, eu morri mano. Eu vou dar um fly aqui. Ô, na moral, ô, avacalharam o nosso mundo, cara. Ô, galera. Na moralzinha. Avacalharam o nosso mundo, mano. Aqui ficou de boa o nosso mundo antigo, mas o novo que a gente tava construindo. Eita, fui. Ah, meu Deus. Mano, olha isso galera. Tudo virou pó, lixo. Mano, a gente demorou uma montanha pra fazer isso, mano. A gente demorou uma live de quatro horas pra fazer isso, velho. Pô, na moral, gente. Cara. Ó, na moral. Olha isso, mano. Adeus. Eu ia falar, vou mandar o Hiro te banir. Cara, eu vou chamar o Hiro aqui, mano. Não é possível. Ô, ô, Hiro. Ô, Hiro. Ô, avacalharam no mundo, cara. Dá uma olhada aí, porque... Cagaram todo o nosso... Nosso mundo que a gente fez em live e tal. Gente, não sei o que que deu, mano. Ô, na moral. Vamos voltar aqui. Não foi possível conectar. Mano, era um vídeo pra mostrar o mundo pra vocês. E acabou nisso, galera. Então, não sei, cara. Não sei, tipo... Eu vou ver com o Hiro e... Mano, não sei. Eu... Cara, a gente demorou pra fazer aquele prédio que eu tava. A gente fez em live. E é só vocês verem aí. A gente demorou quatro horas, mano. Quatro horas pra fazer. Quatro horas pra gente construir. Pra gente fazer o Rock City. Mano. Eu vou falar pro Hiro pra ver se ele tem backup. Pra gente conseguir salvar alguma coisa assim. Mas, cara... Inclusive, ontem eu fiz live. E a gente fez a nossa casa. Até o Hiro fez uma cópia do Lebink lá, mano. Cara. Gente, nem sei se esse vídeo vai pro ar. Mas, enfim. Bom, galera. Voltei. Só pra explicar o que que tá acontecendo, mano. Vocês viram que eu mandei áudio pro Hiro. E... E falei, né. Que eu tinha... Que tava acontecendo. Que a gente... Na moral. Eu cheguei ali e pensei que era zoeira, mano. Eu pensei, não. Só que ele ia avacalhar. Assinado mascarado. Tipo, cara. Que zoeira. Só que ele tava tudo cheio de lava. Tudo destruído. E se alguém quisesse zoar ou brincar. A pessoa não ia fazer isso, mano. E vocês viram que já tava escrito tudo. Comecei a escrever lixo, lixo. A pessoa com OP. E... E... E começou a falar uns negócios ali. Enfim, mano. Vocês viram aí no vídeo. E... E daí eu mandei o áudio pro Hiro. O Hiro falou que o servidor tava sendo atacado. Inclusive eu tava falando pra ele. Ele... A gente falou no grupo da família Nunes. Falou que tá sendo atacado. Que cagaram tudo o servidor. O Hiro não tem backup. Só tem backup do antigo. E o antigo não serve pra gente. Porque, né. Então... Ele vai falar com o dono do host. Mas por enquanto a gente não sabe quanto tempo vai ficar sem servidor. Vai ficar, tipo... Offline por um tempo, mano. Porque eu fico triste, mano. Que a gente tava construindo... A Rock City tava top, galera. Eu tava top. E... Ah, mano. Sei lá. Cara... Enfim, gente. Desculpa aí. Ah... Mas, enfim. Vamos tentar recuperar. Vamos... Sei lá, mano. Espero que consiga, gente. Espero que consiga. Porque senão vai ser... Um trabalhão, mano. Mas... Ah, velho. Tem o que falar, mano. Tô triste, velho. Desculpa aí. Enfim, gente. Só pra falar que, por enquanto... Até resolver... Nem sei se esse vídeo vai pro ar. Porque pode ter sido resolvido antes. Mas, no momento, tá essa merda, mano. Sem previsão de volta. Porque... Tem que criar, tipo, um servidor do zero. Se aconteceu isso mesmo. Se não tem backup. Se não tem nada. E... Enfim. Hiro vai falar. Tá tentando. Tá aqui tentando. A gente mandou no grupo da Famille Nunes falando ali também. Que... Deu merda. E é isso, gente. Então... Sei lá, mano. Deixa o like aí. E falou. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.